E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super lindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes que vai sair esse vídeo, gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aqui já, pra você não perder nada que a gente pode por aqui, pra simplificar de olho em todas as novidades do canal. E aqui estou eu mais uma vez pra vir contar pra vocês outra coisa que eu tinha falado no mês passado que eu ia contar. Por que eu resolvi contar no YouTube? Porque no YouTube não some, né? E nos stories some, às vezes o pessoal não entende, pois meu Deus, o que aconteceu com a Bruna, não sei o que, o que tá acontecendo. E no YouTube a pessoa entra aqui e já vê e eu sempre gosto de compartilhar pra vocês as grandes mudanças da minha vida aqui pelo canal. Então, o que eu tenho pra contar pra vocês, como vocês já estão lendo aí no título, eu estou indo embora, gente, de Terezinha. Sim, gente, da mesma forma que eu fiz aquele vídeo, em 2021, em outubro de 2021, eu não sei quantos anos atrás, do mesmo jeito que eu fiz, contando pra vocês que eu tava indo embora, vindo pra Terezinha, eu estou aqui novamente contando pra vocês que eu estou indo embora de Terezinha. E muita gente pode ficar chocada e pensar assim, meu Deus, o que aconteceu? O cabrinho tá indo embora de Terezinha. Por que que ela tá indo embora de Terezinha? Terezinha. E eu vim aqui contar pra vocês o motivo disso tudo. Antes de mais nada, não estou indo embora pra São Paulo, não estou indo embora pra Minas, não estou indo embora pra nenhum outro lugar. Vou continuar aqui no meu Piauí, que eu amo de paixão. Mas, gente, eu estou indo embora pra nada mais, nada menos do que Barra do Uro. Ai, gente, é muito engraçado. Porque o pessoal, o pessoal que eu já comentei, né, falou assim que eu tenho que fazer aquele vídeo, de volta pra minha terra. Porque o pessoal sempre fala assim, bom, eu tenho que fazer aquele vídeo, de volta pra minha terra, eu renasci. Eu falei, mas vocês são as nossas comédias. Mas eu vim explicar por que que a gente está indo embora pra Barra do Uro e vamos sair de Terezinha. Então, meu povo, eu vou resumir um pouco a história da minha vida, pra vocês entenderem o motivo. Vou resumir, na verdade, a história da vida da minha família. Os meus pais, a minha mãe e o meu pai, eles são de Barra do Uro, nascidos e criados em Barra do Uro. Quando meu pai era jovem, ele arrumou emprego em Terezinha e foi trabalhar em Terezinha. Quando ele casou com a minha mãe, e a minha mãe engravidou, eles moravam em Barra do Uro. E aí a minha mãe foi me ter em Terezinha. Por quê? Porque Barra do Uro não tinha maternidade pra eu nascer, né? Então, todo mundo que nasceu ia pra Terezinha pra nascer, né? Fui pra Terezinha pra nascer, eu nasci em Terezinha, que é onde eu moro hoje. Na minha cidade eu estava em Terezinha. Só que aí, eu só fui pra Terezinha, nasci e voltei pra Barra do Uro. Só que quando eu era maiorzinha assim, não lembro a minha idade, não lembro, a gente foi pra Terezinha, porque a minha mãe começou a trabalhar em Terezinha também. Então, olha só, olha pra esse bubú de Barra do Uro pra Terezinha. Pra quem não tá entendendo nada, gente, Barra do Uro é o meu interior, é o interior da minha família. E vocês vão entender por que que eu tenho que falar. Aí, minha mãe foi com meu pai pra Terezinha. Eles moraram lá alguns anos, e aí meu pai foi transferido do emprego dele pra Minas Gerais. Em 2004, a gente se mudou de Terezinha, a gente foi pra Minas Gerais, moramos lá até 2011. Em 2011, meu pai queria voltar pro Piauí, conseguiu fazer um negócio lá e foi pro Piauí, se mudou pro Piauí em 2011. E a gente foi pra onde? Pra Terezinha. Em 2011. Aí, em 2014, quando meu pai abriu uma loja lá em Barra do Uro, a gente pegou e foi pra onde? Pra Barra do Uro. Em 2014, a família voltou pra Barra do Uro. E aí, desde então, meus pais sempre moraram em Barra do Uro. Desde 2014. Eu mori lá em 2014, 2015 e 2016. Em 2017, eu terminei o meu ensino médio e fui pra onde? Pra Terezinha, que é onde eu moro. Gente, pra situar vocês, Terezinha fica a 90km de Barra do Uro, é muito perto. Uma horinha e meia, por aí você está de um lado pro outro. Vinte lá em Terezinha, e todos os finais de semana eu ia pra Barra do Uro. Isso quando eu era solteira ainda. Eu e o Dinho abrimos uma burgueria, casamos em 2017, e aí a gente ficava dividido entre Terezinha e Barra do Uro. Segunda, a gente ia pra Terezinha, estudava até sexta-feira à tarde, e na sexta-feira à tarde a gente voltava pra Barra do Uro, e abria nossa burgueria na sexta-feira e no domingo. E quando a gente estava de férias, férias da faculdade, de junho e de dezembro, a gente ficava fixo, residente em Barra do Uro, por conta do nosso trabalho, que era a nossa burgueria. Até aí vocês estão entendendo tudo, né? E isso, ficamos nisso em 2017, 2018, 2019 e 2020. Quando foi no mês de 2020 da pandemia, que tudo fechou, que foi aquela loucura da pandemia, a gente não ia ficar só no Terezinha, porque não tinha nenhum olho, porque a nossa família era toda em Barra do Uro. Pegamos, entregamos o apartamento que a gente morava, e fomos em 2020 morar em Barra do Uro. E foi aí que nasceu a Bruna Kicks. Sem estudar, sem nada, não fazia nada da vida, só trabalhava na hamburgueria, comecei a fazer bolos, e aí que surgiu a Bruna Kicks na minha vida, que me deu tudo isso que eu tenho hoje. Deus me deu através da Bruna Kicks, né? E aí, gente, 2020, eu estava super realizada, fazendo meus bolos com o meu canal no YouTube, trabalhando na hamburgueria, na verdade, não trabalhava, não tinha pessoas que trabalhavam pra mim. E aí, 2021, surgiu uma coisa. As aulas voltaram presencialmente, as minhas aulas da faculdade. E aí, eu teria que voltar pra Terezinha, e essa história tem toda aqui no canal, eu contei num vídeo falando isso. Eu teria que voltar pra Terezinha, que é onde estou hoje, pra poder terminar os meus estudos, concluir. Ou porque eu tinha três opções. Eu tinha a faculdade de enfermagem, eu tinha a hamburgueria e eu tinha a Bruna Kicks. Não tinha como eu ficar com os três, era assim, viável, gente. Meu custo integral, a hamburgueria funcionava de cima da sexta, e os bolos eu fazia no tempo livre que eu tinha entre um e outro. Mas não tinha como eu ficar com os três, eu tinha que abrir mão de um. Então, eu escolhi abrir mão da hamburgueria, e fiquei só com a Bruna Kicks e com o meu curso de enfermagem, que é a minha vida que eu levava até março. Porque quando eu voltei, eu estava no sétimo período. Então, eu tinha o sétimo, o oitavo e o nono período. Ou seja, um ano e meio, que foi esse ano e meio que eu fiquei aqui em Terezinha. E aí, quando acabou o meu curso, veio a benção na nossa vida, que é a Helena, né? A nossa bebezinha, que eu estou grávida de cinco meses. E aí, a gente se pegou na situação assim, cara, a gente vai ter a Helena, a Helena vai nascer, a gente não tem nenhuma família aqui em Terezinha. Absolutamente ninguém. A gente tem, assim, tias, mas só que todo mundo trabalha e mora longe da gente. E aí, na cidade da nossa família, no caso, na nossa cidade, que a gente morou muito tempo, que o Junho foi nascido e criado, mas eu também só veio pra Terezinha pra estudar. lá, lá tem toda a nossa família, tem toda a nossa rede de apoio, tem tudo que a gente precisa, assim, pra criar a nossa filha, perto da nossa família. E ter toda a rede de apoio, né? A gente quer rede de apoio pra gestante, pra puérpera, pro bebê, pro pai do bebê, eu tô suando aqui, é muito importante. Então, a gente, depois de muito conversar, a gente foi um mês pensando, conversando, analisando, orando, pedindo a Deus, porque tudo na nossa vida que a gente faz, não importa o que for, a gente sempre pede o direcionamento de Deus, sempre pede, Senhor, nos mostra, abre os caminhos, nos mostra o que o Senhor quer pra nossa vida. Então, a gente tomou a decisão, no mês passado, de mudar pra Barro Duro. Mudar fixamente pra lá, né? Porque lá a gente vai criar nosso filho, perto da nossa família. Lá, a gente vai ter toda essa rede de apoio que eu falei pra vocês. Lá é mais fácil da gente achar alguém que cuide dela, quando a gente precisar, do que aqui em Teresina. Então, a gente tomou essa decisão. Começamos com a nossa família, começamos com nossos pastores, pra poder ver qual era a opinião deles quanto a isso, e todo mundo viu que realmente a gente tinha razão. Porque aqui em Teresina, ia só eu e o Junho, e o Junho e eu, não tinha outra pessoa. Entendeu? Então, aí fica a pergunta, Bruna, e seus cursos? Porque eu dou cursos presenciais aqui em Teresina pela Mavalério, e também cursos particulares. Gente, os cursos vão continuar normalmente. A gente sempre vai ter que estar vindo aqui em Teresina pra repostalk, pra poder fazer as minhas consultas, pra poder, que nem eu falei pra vocês, tem gente que vem todo dia pra Teresina e volta pra Barro Duro, mas a gente vai sempre estar vindo toda semana, a cada 15 dias pra cá. Os cursos vão manter, tá bom, pessoal? É tudo normal, do jeito que sempre foi. A única coisa que vai ser diferente vai ser as consultorias, porque normalmente a gente, eu dava consultoria aqui no meu ateliê. Ai, tem um negócio aqui doendo no meu barril, me façando. Normalmente eu dava as consultorias aqui no meu ateliê, que é aquele que vocês estão vendo, mas só que agora a gente vai, mudou o formato das consultorias, as consultorias vão ser agora em outro ateliê, que é na sala de curso de uma loja aqui de Teresina. Mas tudo normal, pessoal. Eu tenho certeza que lá vai ser bem melhor pra gente, porque tem a nossa família perto, lá nós vamos ter a nossa casa mesmo. E Deus está no controle de tudo, e assim como todas as minhas decisões, o Senhor esteve à frente nos guiando, eu sei que essa também, Ele estará à frente nos guiando, e eu estou muito feliz, e nada melhor do que mostrar que a vontade de Deus é a gente estar em paz, a gente estar com o nosso coração em paz, com a nossa decisão. Em tudo na nossa vida, a gente sempre tudo bota na balança. Então, na balança, tipo, 10 a 0 foi pra gente voltar pra lá. E a novidade também é que lá a gente vai contar a produção das nossas prontas entregas, porque lá vai ter uma pessoa que vai me ajudar. Lá a gente vai contar a nossa produção de bolos de aniversário também, porque lá também vai ter pessoas pra me ajudar. E eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz, porque vocês sabem que lá os vídeos eram mais frequentes, porque lá eu produzia mais bolo, lá eu produzia mais conteúdo, lá eu produzia mais pronta entrega pra trazer pra vocês, assim, conteúdo pro canal e conteúdo pro Instagram. Então, estou muito feliz, estou em paz, vim contar pra vocês. E é isso, gente. Ah, e esse tem aqui, que ele é maravilhoso, né? A gente vai tentar reproduzir igualzinho lá, na casa que a gente vai morar, a gente está procurando até o mesmo, uma vez para eles, para a gente fazer idêntico, pra ter o nosso mesmo estúdio de gravação, do jeito que está aqui, gente, o nosso estúdio de gravação pra gravar o nosso conteúdo, está bom? Então, vou mostrar pra vocês tudo. Não sei se vou conseguir filmar a mudança, essas coisas, mas sempre vai acompanhar pelo Instagram, porque eu sempre posto lá tudo, estava só esperando contar aqui, pra poder começar a falar sobre a mudança lá. E já está muito perto, gente, a gente vai morar terça-feira já. Está muito perto, muito perto, muito perto, muito perto mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber essa novidade. um beijo no coração e vocês, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de clicar aqui no gostei. Beijo pra vocês, tchau, gente.